Oi, oi, concurseiros, oi, concurseira, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo com o aprovado, onde você tem a oportunidade de conhecer aqui comigo a experiência e a trajetória dos nossos alunos que foram aprovados em importantes digitais de concurso público. Hoje nós estamos aqui com o Rafael, que foi aprovado no concurso da Petrobras e vai contar para a gente como foi que ele estudou até alcançar a aprovação. Muito bem-vindo, Rafael, e para a gente começar esse nosso bate-papo, vou pedir para você se apresentar para o pessoal, falando aí o seu nome completo, onde você mora atualmente, a sua idade também, se você não se importar, é claro, sua área de formação e também a ênfase e a colocação em que você foi aprovado nesse concurso. Opa, tudo jóia? Meu nome é Rafael Rios, eu moro em Belo Horizonte, atualmente. Eu sou formado em engenharia metalúrgica e depois eu fiz uma especialização em engenharia de materiais, só que desde que eu me formei, eu nunca trabalhei na área. Eu fui trabalhar na área de comércio e com a parte de suprimentos e depois, posteriormente, fiz o técnico em administração, mais por causa do concurso. E, bem, estou há mais ou menos três anos na área e fiquei sabendo do concurso no final do ano passado e comecei a estudar para ele. É, você foi aprovado em qual ênfase e qual colocação, Rafael? Eu fui em ênfase 16, suprimentos e bens de serviço. Minha colocação foi 13º colocado. E, Rafael, por que você decidiu ir para esse universo de concursos públicos? Você tem uma formação diferente da área que você estava atuando, também passando um concurso um pouco diferente na área que você se formou? O que foi que te levou a tentar esse concurso da Petrobras? Bem, concurso, principalmente na Petrobras, né, eu já vejo gente brincando que é a NASA brasileira, então é uma empresa que ela tem um know-how muito grande, é uma empresa que dá uma possibilidade de crescimento, tanto profissional quanto pessoal, muito grande. Então, é uma empresa que eu imagino que todo mundo que fez engenharia teve ou tem vontade de trabalhar em algum momento. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha vontade de trabalhar na Petrobras, numa área completamente diferente, numa área de solda. Só que ao longo do curso, ao longo do curso, eu fui desgostando um pouco do curso e eu decidi que não seria nessa área que eu iria trabalhar. Então, quando eu saí e fui para a área de comércio, eu comecei a gostar muito. E quando eu vi que abriu esse edital, que tinha uma ênfase para a área que eu trabalho, que é uma área que eu gosto muito, nenhuma empresa que eu sempre tinha sonhado em trabalhar, que, para ser sincero, eu já nem imaginava que eu trabalharia, porque eu não achei que teria, não sabia dessa ênfase. Aí eu fiquei muito satisfeito e decidi começar a tentar. E como era a sua rotina de estudos? Você conseguia se dedicar única e exclusivamente para o concurso da Petrobras? Ou se dividia entre rotina de trabalho, estudo? Como era? Não. Se dedicar unicamente, não. Eu trabalho de 8 às 18 todos os dias. Então, eu tinha que... Eu usava os tempos livres que eu tinha, que às vezes vagava para ver algum macete. Eu sempre... Eu dou aula particular tem muitos anos já, desde que eu entrei na faculdade. Então, eu tenho algumas técnicas que eu geralmente faço, que é anotar as coisas que eu preciso saber, que é certeza que vai cair. Então, eu sempre deixo em um bloco de notas aparente no meu telefone, no meu computador. Então, todo o tempo livre, eu dava um jeito de reler. Eu fazia meus resumos pequenos, então eu levava meus resumos também. Então, nos tempos livres, eu dava um jeito de dar uma lida. E, no mais, quando terminava o serviço, eu estudava até mais ou menos umas 10 horas, para depois dar sequência na minha rotina. Ótimo. E o concurso da Petrobras foi seu primeiro concurso? Você teve outras tentativas? Não. Da Petrobras não foi o primeiro concurso, mas foi a primeira vez que eu prestei um concurso para a Petrobras estudando. Eu tinha tentado duas vezes, no passado, para o CFO do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais. Nas duas vezes eu cheguei bem próximo. Uma das vezes eu fiquei na colocação 50 e alguma coisinha, e na outra vez 90 e alguma coisa. Só que eram 27 vagas, então não deu. Aí era um concurso também bem concorrido daqui da região de Minas Gerais. Hoje, eu até agradeço, não sei se seria a melhor opção para mim, mas dá para a Petrobras. Foi a primeira vez que eu fiz um concurso estudando mesmo. Você é professor acadêmico, de certa forma, porque fez graduação, se especializou e tudo mais. Você sempre teve uma facilidade para estudar ou, para esse concurso da Petrobras especificamente, você teve que aprender do zero como estudava para essa prova? Não. Eu sempre tive alguma facilidade. Eu sempre fui um aluno dedicado na escola. Eu sempre tive alguma facilidade para aprender. Então, para esse concurso... Eu tinha uma base boa, por exemplo, português e matemática. Para ser sincero, eu não estudei em nenhum minuto. Para ele, eu pude focar apenas para a parte específica. Então, isso foi uma coisa positiva para mim, que me coloca um pouco à frente de muitas pessoas que vão estar concorrendo. Eu tenho que estar ciente disso, principalmente por ter feito engenharia. Então, eu pude focar nas partes específicas, as 60 questões específicas, né? Que eram 20 de português, 20 de matemática, 60 específicas. E como era a carga horária que você tinha? Você separava ali 4, 3 horas por dia para conseguir estudar? Como funcionavam as suas revisões? Você lembra como era feito o seu cálculo? Ou era realmente muito livre? Olha, como eu disse, todo o tempo livre que eu tinha no serviço, eu dava um jeito de dar uma olhada na matéria dos meus resumos, porque não tem como aprender algo novo no meio de uma rotina de trabalho, né? Mas, assim, o que eu já tinha aprendido, as coisas que eu acho importantes, que eu tinha anotado, eu dava um jeito de ler para realmente fixar a matéria. Eu fiz questão de, ao longo dos meus dois meses e meio de preparação todos os dias, eu revia os meus resumos, explicando eles para mim. Então, as coisas que eu achava mais importantes. Chegou no final, já era, assim, já falava de cor. E a quantidade de horas é um pouco complicada, porque, como eu tinha, eu trabalhava de 8 às 18. Então, esses tempos durante o serviço, nem sempre aprecio, outros dias aprecio um pouco mais. Então, e depois, eu pegava para começar a estudar e ia, geralmente, quando eu não tinha que dar aula particular, mas, querendo ou não, eu dou aula particular de matemática. Ah, é facilito também. Em algum nível, eu estava me ajudando no concurso também. E depois, eu estudava até mais ou menos umas 9 e meia, ia para a academia, voltava, comia, dava mais uma olhadinha na matéria e dormia. Então, eu acredito que umas 3 horas por dia, tirando 15 dias de férias que eu tirei no mês de fevereiro, para poder focar. Aí, durante 15 dias, eu dei um foco muito grande, aí eu estudava, eu acredito que umas 10 horas por dia, durante 15 dias. E a revisão? Você seguia também só os resumos? Tinha dias específicos para revisar? Chegou a fazer questões, simulados? Não, questões eu fiz muitas. Eu devo ter feito, na faixa de 3 a 4 mil questões, aí eu usava tanto a plataforma do Estratégia, quanto os PDFs de Estratégia. Fiz os, fiz todos os simulados que tinham disponíveis no mercado, comprados, e os do Estratégia, eu devo ter feito uns 3 ou 4 simulados, então só aí já dá uns 1.400 questões. Eu fiz os, eram 3 do Estratégia, e os de outros cursinhos também, outros que lançavam eu comprava. Eu acho muito importante fazer, porque essa é a coisa mais importante, principalmente sabendo o que que, se você, porque eu pego, por exemplo, o Concurso da Petrobras, você pega lá, noções de direito tributário. O que que é noções de direito tributário? É só isso no edital, noções de direito tributário. O que que, você pega metade de uma faculdade de contabilidade? Dá pra colocar ali. Então, se você pegar pra, se você não fizer um estudo focado, é, pro que cai, você vai gastar 600, 700 horas estudando pra, então, não faz sentido. Então, tem que ser um estudo bem focado, o concurso tem que ser um estudo muito focado, principalmente quando tem esses editais muito amplos, né? Sim. Então, eu fazia muita questão. Meu estudo foi praticamente todo por questão, é, também, PDF, quase nada, PDF eu usava só pra fazer questão, e vi muito os vídeos de resumo, porque eu não tinha tanto tempo, né? Eu descobri o concurso 28 de dezembro. Eu comecei a estudar primeiro de janeiro, tinha dois meses e pouquinho pra, pra poder fazer a prova. Então, eu estudei muito por, pelos resumos, pelos vídeos de resumo do Estratégia, tanto os, os, os disponíveis no YouTube, que são muito bons. Sim. Isso é uma coisa que eu, particularmente, eu acho muito legal na Estratégia. É a primeira vez que eu estudei pro CFO, eu tinha estudado por eles também. Então, assim, o conteúdo disponível, é gratuito no YouTube, já é muito grande, é muito bom, tem aqueles, é, véspera final de provas anteriores, que tem conteúdos excepcionais, e também, é, algumas matérias, tem, por exemplo, capítulo 1, aí tem alguns vídeos, e no final tem o resumo do capítulo. Então, eu vi todos os vídeos de resumo de capítulo, também, e algumas matérias um pouco mais, que eu tinha um pouco mais de dificuldade, por exemplo, a parte de tributária, a parte de contabilidade, eu tive que ver mais vídeos na plataforma, procurar outras formas de aprender também. Algumas, algumas poucas, tive, tive um pouco mais de dificuldade, tive que dar um foco maior. E se não, foi fazendo muita questão, e, e vendo os vídeos de resumo, véspera final, revisão pra prova, e assim vai. É, pessoal, esses vídeos que o Rafael tá comentando, ficam disponíveis aqui nesse mesmo canal, onde você tá assistindo essa entrevista. Então, você, concurseiro, concurseira, e que quer estudar, se dá melhor com vídeo-aulas, aproveite também os conteúdos gratuitos que temos aqui no nosso canal, porque aí é a porta de entrada que você tem pra esse universo tão amplo, né, que é o Estratégia Concursos. E, Rafael, por que você escolheu, decidiu estudar com o nosso material? Eu tinha, por exemplo, quando eu estudei pro CFL, eu tava no começo da faculdade, e eu lembrava que era muito bom o material. Aí, eu decidi fazer, eu olhei o material disponível no YouTube, alguns professores excepcionais, professor de logística excepcional, um professor de contabilidade muito bom, então, as matérias que eu teria alguma dificuldade, os professores eram muito bons. Aí, a plataforma é muito fluida, muito fácil de mexer. Inicialmente, eu não vou nem falar o nome do cursinho, eu tinha visto um outro cursinho, que era consideravelmente mais barato, que tinha alguns conteúdos gratuitos bons. Aí, na hora que eu comprei, entrei, lá dentro da plataforma era muito difícil de mexer, a plataforma muito travada, os conteúdos, além dos disponíveis no YouTube, não eram bons. Mas, aí, eu falei, não, tem que ser estratégia mesmo, e comprei, testei, né, o bom do estratégia é que ele dá um mês de teste. Então, assim, na pior das hipóteses, eu falei, eu tenho um mês, mas não tem erro, o material é muito bom. É, e é isso, gente, é realmente isso que o Rafael falou. Nós temos 30 dias de teste gratuito pra você ter na dúvida se quer ou não ficar com o nosso material, você ter esses 30 dias, e se porventura, seja qual o motivo, você decidir não ficar conosco, nós envolvemos 100% do seu dinheiro, é uma vantagem que só a estratégia tem. E, Rafael, você deu diversas dicas aqui, práticas, né, em relação à sua preparação, seus estudos. Eu queria que você deixasse também pros concurseiros aí, quais foram os seus erros, como um alerta pros concurseiros que vão nos assistir, e os seus principais acertos que você considerou aí cruciais na sua aprovação pra ficar como dica aqui pro pessoal que não nos assistiu posteriormente. Bem, a questão de acerto que eu acho que é muito importante é você saber a banca que você vai estar lidando, a prova que você vai estar lidando. Por exemplo, essa prova, ela era, césped, 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 sem questões, verdadeira ou falsa, uma errada, não uma certa. Eu sou uma pessoa que, me conhecendo, eu sou muito orgulhoso, eu tenho um pavor de deixar a questão em branco. Aí, quando eu fui fazer as provas, os primeiros simulados que eu fazia, eu fazia, e as questões que eu ia deixar em branco, eu marcava e circulava fazendo. Eu chutei essa questão. Nos três ou quatro primeiros simulados, se eu marcasse as questões, eu tiraria menos do que se eu deixasse em branco. Eu falei, não, então eu vou ter que tomar vergonha e comecei a deixar a questão em branco. Na prova, eu deixei 16 questões em branco. Então, a primeira coisa que você tem que saber é a prova que você vai estar lidando, porque não adianta você fazer um estudo, que a gente conversou mais cedo sobre noções de direito tributário, gigantesco, para algo que não é necessário. Então, fazer muitas questões da banca, fazer muitos simulados, simular as questões de banca, simular as questões de banca, isso é a coisa mais, chega a ser trivial, né? É a coisa mais importante que tem que ser feita. Aí você vai pegar as coisas que você não sabe e vai aprender. para alguém que não tem uma base muito boa em matemática e português, é muito importante para qualquer concurso que ele vá fazer, ele começar a estudar. Já, para daqui a um ano, se for daqui a seis meses, porque são matérias muito grandes, são matérias de primeiro ano do ensino fundamental até terceiro ano do ensino médio. E pega tudo, pega tudo, desde conjugação de tempo verbal até agora chega na matemática, deixa de somar, multiplicar, dividir, que infelizmente ainda é dificuldade para algumas pessoas, até todos os tipos de função caiu na última prova do ano passado, de novembro do ano passado, caiu equação da circunferência, que são equações que não são tão triviais. Então, assim, matemática e português a pessoa tem que estudar o tempo inteiro, para qualquer concurso que ela vá fazer. E erro que eu cometi, eu acho que, assim, no final deu certo, né? Então, mas de não ficar muito atento às oportunidades. Eu nem saberia desse concurso, assim, eu sou muito grato à minha tia, porque ela me mandou uma mensagem, eu lembro, 28 de dezembro, num contexto um pouco familiar. Meu pai, ele é concursado, ele trabalhou na Caixa durante mais de 30 anos, então ele sempre quis que eu trabalhasse no serviço público. Só que, em alguns momentos, isso já foi um assunto delicado na minha casa, porque teve horas que eu não queria, horas que eu queria, horas que eu queria para o mercado. Então, eu estava há algum tempo sem olhar concurso. Sem nem olhar. Então, a minha tia mandou uma mensagem para o Rafael, vai abrir esse concurso, é um concurso legal. Aí eu entrei, olhei e vi as ênfases, então, eu descobri muito tarde. Eu descobri muito tarde. No fim deu certo, então, meio... Eu vou acertando. Não falei isso, assim. Deu certo, então não dá para falar. Mas a pessoa tem que ficar atenta, se ela tem vontade, se ela acredita que isso pode ser uma forma de mudar a vida dela, ela fica atenta, ficar sempre atenta de olho, assinar esses newsletters, essas mensagens. Por exemplo, eu que assinei uma estratégia, eu recebo e-mails frequentes. Mas, olha, oportunidade, concurso para tal área. Então, sempre ficar atento, porque pode surgir alguma coisa na sua área. Para ser sincero, eu não esperava que a Petrobras tivesse áreas comerciais. Foi algo novo para mim. Que foi uma coisa que eu gostei muito. Desde que eu formei, eu comecei a trabalhar e gostei. Aí, quando eu vier de nível superior para a área comercial também, eu vou prestar também. Vou preparar, provavelmente, para a estratégia, com certeza. E ficar atento. Ficar atento, porque oportunidade nem sempre passa duas vezes. Dessa vez, por exemplo, quem perdeu o último, que foi o meu caso, que eu nem fiquei sabendo, passou de novo. Teve um concurso em novembro e outro em abril, fevereiro. Mas, muitas vezes, ficam oito, sete anos sem abrir. Então, tem que ficar atento. É isso aí. E, bem importante, isso que você pontuou, Rafael, as informações também ficam disponíveis aqui no nosso canal. A gente faz resumo semanal. Tem também o resumo da Coruja toda sexta-feira no Instagram. Inclusive, sou eu que faço. Resumo tudo em um minuto. Então, se você não tem tempo, vai lá, dá uma passadinha, assiste. E, Rafael, muito obrigada por toda a nossa entrevista. Obrigada também pela disponibilidade. Você, não sei se está viajando ainda, mas ele estava em viagem e a gente se comunicando, tentando marcar a entrevista. Muito obrigada mesmo, viu? Não, eu te agradeço a oportunidade. É sempre bom poder conversar, assim, principalmente com você e com as pessoas que vão estar tentando. Eu faço muita questão. Eu já dei aula em cursinho comunitário. Ah, então está tudo. O que eu puder fazer para ajudar, eu faço. A câmera vai estar ruim. Por exemplo, eu estou viajando. Eu estou fazendo a trilha de match pitch, então está... Nossa! Não está muito fácil. Está uns dois graus aqui e eu estou no celular. Tremendo. Não, a gente entende. Mas... O que precisar, se precisar de conversar de novo, pode me falar. Tá bom, Rafael. Muito obrigada. E para você que nos assistiu até o final desse baixo papo, saiba que nesse mesmo canal, você pode assistir outras entrevistas com aprovados, mais diversos editais de concurso público. Fique à vontade, navegue bastante. E se, assim como o Rafael, você quer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos com o melhor material do mercado, acesse o link que eu vou deixar aqui embaixo. Eu encerro por aqui e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Tchau, tchau!